HSM Mais, estúdio avançado aqui do grupo Bandeirantes de Comunicação, recebendo mais uma convidada na maior feira de gestão e inovação do Brasil. Shana Weintraub, que é psicóloga com MBA em... Em gestão de pessoas, especialidade em neurociências e mestrado na área de comunicação e inteligência emocional. Você vê que eu sou apaixonada pelo tema. Eu adoro, assim, porque eu sempre, quando eu pego essas entrevistas com pessoas tão importantes e que atuam em diversas áreas, a gente tem um pouco de dificuldade para apresentar. Então, a entrevistada se apresentando, para mim, é maravilhoso. Shana, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua visita aqui no grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua palestra, que foi muito interessante, muito concorrida aqui, né? Tudo bem? Foi, foi tudo ótimo, claro. A arte da comunicação de impacto, André. É um best-seller aqui no Brasil. A gente lançou em agosto desse ano, de 2023. E ele trata de como a gente pode melhorar a nossa forma de inspirar pessoas, dar notícias ruins, vender ideias, ou seja, o nosso dia a dia. Através de três elementos. O sal, a pimenta, né? Eu falo que é a forma de você falar. O conteúdo e a inteligência emocional. Sal, pimenta e azeite. Eu digo que tudo isso faz parte de uma comunicação assertiva e atrativa. A sua palestra, o que você faz, ela é indicada para cargos de gestão, para CMOs, CFOs, CEOs? Ou é indicada para todas as pessoas? A pessoa está no mercado de trabalho corporativo, ela deve assistir a sua palestra e ler o seu livro. Servem para todos. Desde estagiário, eu treino, até Cilevos e até mentoria para CEOs eu faço. Claro que cargos de liderança têm mais exposição. Então, quanto mais a gente cresce no ambiente corporativo, mais reunião tem que fazer, mais vender ideias, mais falar para o mercado. E aí a gente trabalha essa forma e o conteúdo para ser assertivo e atrativo, como eu falei. Por que isso é importante? Porque a atenção das pessoas está cada vez menor. O nível de atenção está baixíssimo. A pessoa está ouvindo, mas não está, não está 100% aqui agora. E a ideia é você trazer esses elementos e técnicas com base na neurociência para que as pessoas tenham mais atenção naquele discurso. Isso é muito interessante. Eu já li alguns livros de bilionários e de pessoas que são muito bem sucedidas e elas... O que eu mais peguei para mim, eu acho, além de algumas outras dicas, talvez eu não tenha pego direito, viu, Xana? Porque eu ainda continuo... Nem milionário eu ainda alcancei. Mas é um excelente comunicador, com certeza. Obrigado. Mas eu queria dizer o seguinte, quando você está com a pessoa, você dedicou 5, 10, 15 minutos com essa pessoa, dedique o tempo para a pessoa, olhe no olho, preste atenção no que ela está dizendo. E hoje em dia a gente está falando aqui, eu estou com um WhatsApp que não para de bombar. O meu smartphone não para de me mandar mensagem, as pessoas aqui atrás me mandando mensagens. Claro, é um pouco diferente porque eu estou aqui com uma equipe de produção, gravando um programa, etc e tal. Mas se eu não me concentrar no meu entrevistado, no que você está falando, de nada disso vai valer, né? É, desconecta. Eu falo que a maior ferramenta de um comunicador de sucesso é a conexão com quem você está falando. E aí quando eu falo conexão, é além de estar 100% aqui agora, eu preciso entender, peraí, para quem eu estou falando? Qual o público? Quem está me ouvindo? O que interessa para o outro? E às vezes na comunicação eu falo que menos é mais. Então não é a quantidade, mas sim a assertividade, o texto que você está falando. E é muito difícil, é muito difícil, as pessoas têm muita dificuldade com esta competência. A boa notícia é que é treinável. O meu livro, ele é um guia com várias técnicas direto ao ponto e eu também faço treinamentos, palestras. Eu preparo, se levam os líderes, gerentes, estagiários, treinistas, todo mundo. Onde tem gente eu vou e eu tenho uma equipe, claro, para também dar esse treinamento. Claro que eu não vou querer que você dê spoiler e diga tudo aqui para eles, mas eu queria pelo menos uma dica, um ponto, uma chave que você acha interessante para passar aqui para quem está nos assistindo. Trabalhe o story e o telling. O story é o conteúdo, aquilo que você quer passar para o outro. Lembre-se, para quem você está falando, o que vai interessar, quanto tempo você tem, não ocupe todo aquele seu tempo. E o telling é a tua voz, a fala, o olhar, a conexão, toda essa parte que você, jornalistas, são maravilhosos, além do conteúdo, claro. Mas o cuidado com a voz e fala vai fazer toda a diferença. Muito bacana. Hoje em dia, as pessoas, principalmente, acho que qualquer tipo de cargo, a pessoa utiliza muito as redes sociais como algo para ajudar, e repito, independentemente do ramo, do setor de trabalho dela. Como é que as pessoas também cuidam para não se exporem demais? Tomar cuidado com as redes sociais. Eu tenho casos de pessoas que publicaram algo que foi um pouco polêmico e que foram demitidos por isso, de grandes farmacêuticas, inclusive. É importante porque você, hoje, o que colocou na rede, fica. Assim, muito cuidado com a palavra, com a forma, com onde você está trabalhando, o que a empresa está, o posicionamento daquela empresa, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, qualquer rede. Hoje, a gente tem que estar nas redes, não tem como. Até se a gente pensar em LinkedIn, até fazendo aí um paralelo, a gente tem lá até vídeos dentro. Você pode colocar um cover story, um vídeo de 30 segundos falando sobre você. Então, a gente tem que tomar cuidado com os vídeos, a escrita, e se posicionar. Claro, aproveitar as redes para colocar todo o que você tem para passar, colocar uma dica, colocar um conteúdo, ou seja, ser relevante. Está mais do que provado que aquela história de a minha rede social é a minha vida pessoal, isso é paralelo à minha vida profissional, não existe, né? Não existe. É uma extensão, aliás, é um marketing. Não deixa de ser um marketing seu, uma continuidade, um lugar que você pode colocar o seu posicionamento. Eu vejo como uma extensão e uma necessidade. A gente falava de, hoje em dia, tecnologia, de como a gente fica conectado com aplicativos de mensagens, WhatsApp, etc e tal, para você focar no que você está fazendo. Agora, tem um outro lado também. Gestão emocional. As pessoas ficam se sentindo trabalhando 24 horas por dia, né, Xené? É, o estresse aí que você está trazendo, a questão da gestão emocional, eu trabalho bastante, a gente tem um treinamento de inteligência emocional, hoje está sendo um fator que está atrapalhando a saúde mental das pessoas. Então, é o desconectar para conectar, ele é importante. Existem várias ferramentas para ajudar na questão do foco, da saúde mental, da atenção. E a gente precisa se cuidar, sim, até para falar melhor. Uma pessoa, por exemplo, que não dormiu direito, não está bem alimentado, não está bem hidratado, está muito cansado, já vai ter dificuldade para se comunicar. Inclusive, foi uma queixa de um cliente meu semana passada. Xana, tem dia que eu não durmo legal e eu percebo que a minha dicção não fica boa. Eu não falo bem, eu entro em reunião atrás de reunião e às vezes eu fico, meu Deus, o que eu tenho que falar? Sim, é claro que ele se prepara, mas ele fica às vezes tão no automático em reunião para reunião que às vezes ele se perde um pouco. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse ponto, com esses pontos e, em primeiro lugar, se cuidar para que a gente consiga equilibrar bem o tempo para gerir as emoções. Esse é um básico que eu diria para gerenciamento de emoção. E claro que tem a questão da autoconfiança, que é o medo de se posicionar, o medo de fazer o vídeo lá para o LinkedIn que eu comentei, o medo de estar aqui falando com você. Dá aquele frio na barriga? Dá. Ainda mais que cinco minutos eu vim para cá, assim, sair da palestra, pá, vai lá, vai falar. Acontece, mas é aproveitar a oportunidade. Por que não, né? Estou aqui sendo entrevistada por você e falando para vocês. É um prazer. E por falar em aproveitar a oportunidade, então, para a gente encerrar, por favor, como é que as pessoas te encontram e como é que encontram no seu livro? Claro, o livro está na Amazon, em todos os canais de livraria também. E no Instagram, chana.elev, S-H-A-N-A, ponto, elev, de elevar, LinkedIn e Instagram. Nome do livro, mais uma vez? A Arte da Comunicação de Impacto. Chana Weintraub, ablentando aqui, mais uma vez, o estúdio da Band News FM, Rádio Bandeirantes, das mídias do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na HSM+, que é a maior feira de gestão e inovação do Brasil. Chana, foi um grande prazer, muito obrigado pela sua visita. Prazer, muito obrigada. A gente volta já já.